Não sei, não, velho, não sei, não sei Brotherzinhos, o que vocês estão fazendo aí? Não para, não, eu vou dar mais de novo Sabe qual era o vídeo que eu queria, opa, pra mostrar pra vocês? Vocês são muita porcaria, velho, o que vocês estão fazendo aí? Mano, loop infinito de novo Três na sequência, vamos botar quatro na sequência? Bora botar quatro na sequência? Ó, tá rodando aqui, pra adicionar, correto? Tá rodando pra adicionar, show? Tá rodando pra adicionar Tá rodando pra eu fazer o compartilhamento Tá rodando o áudio Eu vou ser o cara mais malandrinho Eu vou ser o cara mais malandrinho Olha só o que o pai vai fazer Aonde que eu vou botar? Não, 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 não Eu vou botar alguma coisa aqui Vocês já sabiam do meu YouTube? Vamos colocar o Enéas Você tá escutando alguma coisa? Beleza, Leão Lá o seu Enéas Como é que eu consigo duas janelas aqui, cretinhos? Como é que eu consigo duas janelas aqui, cretinhos? Contem Ah, é mesmo? Como é que eu consigo duas janelas? Você tá buga, 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 buga Buga Por que que tu vai bugar mais? Dá um play aqui no Enéas Você tem que aprender Meu menino Enéas Vou bugar mais Bora bugar mais? Comédios Não encontrou este documento Por que que ele não encontrou este documento? Não encontrou nada Por que que você... Cadê o teu buscador? Prêmio Ah, tá Eu tô logado Correto? Show de bola Então vamos ver o negócio Vou pegar qualquer merda pra rodar Peraí Vou pegar qualquer coisa pra rodar Show Tô rodando aqui Meu brotherzinho lá Vamos dar uma força no meu brotherzinho aqui Sei nem quem é Mas conhecendo agora Show Eu tenho dois players aqui Agora saiu um Eu tenho um aqui Ninguém tá rodando mais? Cadê? Dá um play Roda, mano Roda aí, meu filho E a gente vai rodar aqui Deixa eu ver Que era o vídeo Ninguém falando nada Oi, gente Olá, olá, olá Ô, meu gulinho Não tem ninguém falando nada Vamos dar um play aqui Imagina que vens Aqui para os lados de supervião Manda ver, filhote Fala alguma coisa pra nós aí Pausa no canal Ah, então agora vocês conseguiram pausa Bug nojento Vocês são comédia, bicho Feedback Comédia dos feedback Comédia dos feedback YouTube Comédia Esse feedback é isso aqui Comédinhas Vou balançar logo aqui Comedinhas Comedinhas Você tá ali o pau Comédia